No dia 11 de Abril, o R.I.19 comemorou o dia 25 de Março de 1809, data em que as tropas portuguesas, comandadas pelo General Francisco de Silveira, protagonizaram o cerco e a retomada de chaves aos franceses durante a 2ª Evasão. O nome é Feliz do Dia da Unidade. O Dia da Unidade tem vários sentidos. Nós, militares, é o dia que aproveitamos para comemorar a existência de uma unidade, o seu aniversário, e ao mesmo tempo manifestar essa unidade juntando gerações. O dia da Unidade foi também marcado pelo juramento de bandeira. Juro com portugueses e com militar, guardar e fazer guardar, a Constituição e as leis da República, servir as forças armadas. Estamos nas celebrações do Dia da Unidade do R.I.19. Que significado é que isto tem, principalmente para si, que é a última celebração enquanto comandante, correto? Sabe, isto para mim é, se repou há pouco, quando fiz o meu discurso, tive que me lhe aguentar um bocadinho, porque já estava a ver que caía. Bom, isto é sempre um momento marcante, porque, para além de ser do Dia da Unidade, coincide exatamente este dia com quase o fim do meu reinado aqui neste regimento. Portanto, é com alguma emoção que estes momentos nos fazem combalir um bocadinho. mas vou daqui com um sentimento muito grande, um sentimento de ver cumprido e, sobretudo, que fizemos tudo o que tínhamos que fazer pelo Regimento de Infantaria 19 e por Chávio. O Regimento de Infantaria 19 tem sido considerado como um dos melhores do país e isso é muito bom. É sempre bom ter esse reconhecimento. naturalmente que pode-se ver no estandarte nacional as altas condecorações que ostenta. Portanto, isso é um motivo de orgulho para os militares do 19 e para todos nós, para o Exército e também para as pessoas, para a cidade, para a região que acolhe o Regimento. Foram entregues medalhas em militares do RI-19. Condecorado os antigos combatentes da Guerra do Ultramar. É um prazer enorme ter recebido esta medalha, ainda por mais aqui no Regimento da Minha Terra. É uma sensação única. O pessoal está sempre à espera do que possa vir, mas uma medalha assim é algo que não tem explicação. Quero agradecer, antes de mais, à minha família. Tem sido um apoio condicional todos os minutos, desde que entrei para o Exército, já faz seis anos de qualquer coisa. agradecer ao Major-General Lagarde Santos, que foi, sem ele não seria possível. Foi uma excelente pessoa, uma excelente pessoa no Exército. Já está, acabou de sair há pouco tempo para a reserva. E ao incansável Coronel Ramos, ao meu comandante, o comandante aqui do Regimento, que sem ele não seria possível. O que fez por mim, fez por Regimento, o que fez pela cidade, acho que está ao olho de toda a gente. Relativamente à condecoração do soldado Gabriel Irmene Gildo, foi um companheiro seu de quilómetros também, não era? O que é que tem a dizer em relação a isso? É um companheiro de milhares de quilómetros, sabe? Dois anos a conduzir o comandante. De uma lealdade, de facto, ímpar. E para mim, lealdade é um valor mesmo muito importante. É dos valores maiores, é alguém que é leal. Isso, para mim, foi o suficiente, para além de... Porque o comandante fala no carro muitas coisas e temos que ter confiança nas pessoas com quem estamos, não é? Tornou-se, então, um confidente seu. É verdade. É quase condição do condutor do comandante essas qualidades. E o Irmene Gildo interpretou muito bem o papel do condutor e daquilo que são valores militares. O condutor do comandante, o secretário do comandante, é a pessoa que lida com ele mais horas por dia, mais minutos, está sempre com ele, o único que precisa, desde uma simples viagem, um simples papel. E, por vezes, estes últimos dois anos, a gente tornou-se confidente devido a trabalho, a tantas viagens, tantos quilómetros, tantas horas, que foi um aglomerar de situações que desencadeou isto tudo. O mandato, por assim dizer, do comandante termina agora, isso deixa-te triste? Sim, é uma perca para mim e para o regimento. Acima de tudo, para o regimento e para a cidade, porque ele fez muito aquilo para o regimento. Para mim, igual, porque foi ele que me marcou mais. Já estive com o anterior aos comandantes, mas ele me marcou mais. E se é ele, não seria possível a medalha e foi ele que me propôs, porque automaticamente ele foi a pessoa-chave nesta missão. Conseguiu fazer tudo aquilo a que se propôs? Você acha que poderia ter feito mais? Não, claro que é impossível fazer tudo. Nunca é possível. Há sempre quantos para fazer. É por isso que eu digo com a conjugação de poucos recursos humanos com poucos recursos financeiros, eu penso que se fez, ou que se operou, aqui um pequeno milagre. Fizeram-se algumas coisas que eu, no começo, pensava que não teria capacidade, mas que também tive o apoio, como é certo, do Escalão Superior e isso me ajudou. Ajudou e facilitou bastante a minha tarefa. Fizemos tudo aquilo que tínhamos para fazer. O que está feito, está feito, mas há muito mais para fazer. O dia da unidade do RI-19 culminou com o desfile das forças e viaturas do Regimento. O que está feito, está feito, mas há muito mais para fazer.